Eu sou o Samaritano aqui pra fazer um review de conta em Idol Heroes e estou aqui com a conta de um maninho aí que mandou mensagem no Discord, então né, fique aí a sua, né, tirando sua dúvida aqui caso você não saiba como falar comigo, tem aí o Discord, o Instagram e o WhatsApp todos na descrição do vídeo pra você tá mandando mensagem e aí conversando comigo, né, pra eu poder fazer essa análise de conta. Lembrando que eu não posso avaliar contas de iOS porque eu não tenho, tá, eu não tenho, sou pobre, não uso iPhone, só tenho Android, tá bom, e também, né, lembrando que eu não avalio contas muito iniciantes porque, né, não tem muito o que eu dizer, é só assistir a série começando do zero que lá tá tudo normalzinho como você tem que seguir, tá, não tem o que eu ficar falando, tá, não tem nada de novo pra eu dizer. E também eu tenho que dar um agradecimento especial ao nosso querido, que eu não faço ideia de quem seja, mas Insônia, que ele entrou nesse link aí embaixo que tem do tipo aí e ele mandou, né, uma donation pra mim com a seguinte frase Luz Estelar é melhor que Rainha Vessa e Catuga é melhor que Valdemar. Pronto, falei. Valdemar, no caso, é o nosso querido Waldeck, né, caso você não saiba, é uma brincadeira que o grupo tem lá no grupo do WhatsApp, tá, caso você não está simplesmente, não sei porquê, só entrar aí embaixo, tá, todos os links aí na descrição, Valdemar é como a gente chamava o Waldeck há um tempo atrás, era o Valdemar, era a Graúda, e eu não lembro quem era o outro, mas tinha um outro personagem que a gente brincava com o nome, mas tinha outro aí, eu não lembro quem, mas a gente brincava com esse nome. Enfim, tá aí embaixo, é só você tá entrando, tá, tem bastante gente, brinca bastante, tá, mas tudo, né, com bom senso, gente, não vamos, né, fazer brincadeiras aí fora do que dá. Mas enfim, vamos avaliar essa conta aqui, mas sim, antes você tá deixando esse seu like maroto e sua inscrição que ajuda muito esse canal, e caso você queira realmente ajudar o canal de uma forma mais forte, temos aí, né, como eu falei, o link do tipo aí, onde você pode estar mandando, tá, sua donation, né, quanto você quiser, e você vai estar aparecendo aqui nos vídeos, né, assim como o nosso querido Insônia. Ou também, você pode também tá querendo se tornar um membro, tá, se tornando um membro, você vai ganhar muitos mais benefícios do que outras pessoas têm aqui nesse canal, certo, como por exemplo, eu estar ajudando realmente a conta desde o começo ao fim, tá, você vai ter acesso total a mim pra tirar dúvidas pra tudo, coisa que muitas vezes eu nem faço, né, porque realmente eu não sou babá de ninguém, mas se você fizer isso, você vai ter um apreço especial, e você vai estar realmente andando junto comigo lado a lado, certo? Bom, o que que vai acontecer aqui? Temos que avaliar essa conta aqui, na qual ele me deixou até algumas mensagenzinhas, né, falando quais eram as intenções dele. Ele disse o seguinte, Bom, beleza, mas e cadê o seu Melodic? Cadê o seu Melodic? Você tá pensando numa coisa muito futurista aqui. Você tem aqui uma caixa de artefato, beleza, você já conseguiria pegar um Melodic. Uma coisa que ele tem é um, ele tá quase fazendo trans, e aí beleza, faz sentido ele já ter montado aqui, né, a sua chia. É, tem aqui uma MB e tudo mais. E, beleza, começar a querer pensar já em fazer o Melodic, eu acho que você já devia ter pensado nisso antes, cara. Se a sua intenção era fazer já isso, é, ou seja, tinha que ter muitos mais Melodics aqui, né, muitos mais, caraca. Porque, cara, vamos pensar que você tem aqui um beijo do fantasma duas estrelas rosas, né, no caso Radiant, Radiant. Que, sei lá, tá meio que sobrando aqui, né. Provavelmente você usou pra, opa, você usou pra fechar a sua masmorra, né, e eu acho que você realmente conseguiu fechar. Já fechou ali tudo que tinha que fazer, né, porque você está a 350 de nível aqui com seus heróis. Deve ter usado aqui, né, a Penny, o que, né, viu que funcionou muito bem. E aí depois, né, fez aqui a sua Heloise, não sei se a Heloise veio antes ou depois, provavelmente veio antes. É, tem aqui uma Heloise com coroa, maravilha, tá tudo certinho. E aí, né, você disse que queria continuar mantendo a Heloise, né, beleza, vai fazer o Drake depois. É, você ainda não tem, né, tem só ali ali 10 estrelas. Tem o Rogan, né, tá em processo ali de construção. Uma Ignis, né, que tá vindo ali pra resetar a energia da Chia, porque realmente faz sentido. E o Holmes Young no futuro, né, pra controlar os inimigos. Realmente, uma boa escolha, fez realmente uma boa, um bom entendimento aqui, uma boa estratégia sobre como o jogo funciona. Tá indo no caminho certo. Porém, a gente entra agora quando começam, né, as suas pretensões pro futuro, onde elas começam a desandar. Você diz o seguinte, no futuro pretendo trocar a Heloise por Halora. Meu Jesus Cristo. Assim, eu espero que você esteja querendo se referir a tirar a Halora do, a Heloise do time pra pôr a Halora. Eu espero que seja isso. Porque se você vai regredir a Heloise pra fazer a Halora, aí já, né, aí a gente já começa a entrar num problema aqui. Eu acho que não é isso. Mas você fala o seguinte, que quer trocar a coroa em eventos pela bola mágica do Augusto. Mano, assim, eu não acho que você deve fazer isso, não. Artefatos, você não faz esses tipos de troca. Você troca realmente um artefato nos eventos de um ruim por um bom. Você não faz troca de um bom por um bom, né. Isso é meio, né, meio suicídio, assim, né. Você quer trocar esse bastão justo e mortal por um Melodic Strings? É até pensável. Mas esse é o único tipo de troca que eu acredito que seja realmente mais válida. Porque antigamente, né, a gente tinha toda essa questão de você buildar o seu time baseado no bastão justo. Porque daí, né, você tinha toda aquela coisa da chia dar críticos absurdos e tudo mais. Só que aí veio o Melodic Strings. Com a chegada do Melodic Strings, você tem toda uma estratégia nova, né. Aquela coisa onde você vai usar a chia pra estar dando ataque primeiro, porque daí ela tem aqui mais energia, né. Ela vai estar dando a sua habilidade e aí depois a Ignis vem e fida ela, né, com mais energia. Isso é a estratégia usando-se o Melodic, né. Inclusive vai ter vídeo aqui meu no canal trazendo, né, como se faz bem com o cheiro usando esse tipo de estratégia. Mas aguardem que vai vir vídeo aí. Só que aí que tá. Isso é uma nova estratégia, né, que daí faz sentido você querer trocar o seu bastão justo por Melodic. Mas esse é o único tipo de troca que eu acredito que vale a pena você trocar um herói, um... Você fazer esse tipo de troca, né. Um artefato bom por outro artefato bom. Agora, trocar seus Melodic, trocar suas coroas, né, no caso, pra fazer bola mágica, não vale a pena, tá. Então, tira isso aqui da sua cabeça. E aí, né, né, você queria trocar, né, o bastão, né, também, por DBs. Tá. É talvez válido, dependendo de como que você vai conseguir fazer isso. Eu não acredito que seja essa a troca. Você quer trocar, você tem aqui, ó, tem três artefatos aqui sobrando pra você estar fazendo troca, tá. Tudo bem que realmente é um artefato muito bom, mas você tá dando pra Inquilinos, né. Mas, sei lá, se você quer realmente fazer troca de artefato, troca isso aqui, tá. Não usa esse aqui, não usa os... Quer dizer, se você tem um só bastão junto, eu acho que talvez realmente valha a pena você que tá tentando trocar ele. Mas, primeiro, pensa em trocar outros artefatos mais fraquinhos, tipo esse aqui, tá. Depois que você fizer as trocas com esses artefatos mais fraquinhos, aí você começa a tentar fazer trocas com outros, tá. Bom, aí a gente tem um negócio que você fez que diz que substituiu um Russell, né. Você tinha um Russell. E depois que você terminou a sua Terra da Luz, você jogou ele fora. Porque viu que realmente ele não serviria pra mais nada. Beleza, é isso aí mesmo. O Russell, ele vai ajudar bastante você terminar ali a sua Terra do Silo e depois vai acabar caindo bastante produção. Não tem mesmo que você tá usando ele, né. Você vai ter outros heróis que vão dar muito mais dano, que vão tá dando mais suporte, né. A Heloise, por exemplo, é um excelente carry. Ela é um carry até... Funciona melhor que o próprio Russell. Então, né. O que o Russell faz ali que a Heloise não faria seria só a questão de boss. Mas isso você não precisa se preocupar tanto, né. Bosses no sentido, né. Boss do vazio... Boss do vazio não. Boss da... 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 Os passos partidos. Então... Sei lá. Não precisa se preocupar tanto com essas coisas. Assim não são coisas tão... Nossa, absurdas. Assim que a Heloise também não consiga fazer bem feito. A Heloise faz. Mas não, né. Maravilhoso que nem esses outros aí. Aí... Você disse que tem vários foods ali sobrando, né. Porque, né. Você precisa fazer a arca do vazio. Mas mesmo assim, cara... Eu acredito que você... Podia tá usando esses foods aí, né. Você tem cópias aqui, né. Do Rogan. Pra tá evoluindo ele. E você não evoluiu ele ainda. Não é problema de... De... Cadê aqui, ó. Ó. Você tem 121 milhões, né. De gold você também tem uma quantidade bem bacaninha ali, ó. Né. Bem mais até. Inclusive, quando aparecer aqui na masmorra... É... Pra você tá podendo comprar... Essa pedra de espírito aqui, né. Esse espírito aqui, né. Essas gosminhas verdes, né. Como a gente chama. Quando aparecer esse tipo de coisa aqui lá... Na lojinha aqui da masmorra... Ou até mesmo aqui, né. No mercado. Todo dia aqui que ele aparece... Você vem aqui e compra, tá. Pra você tá conseguindo repor. Porque você tem muito gold. Muito ouro parado. E você não tá usando, tá. Então, recomendo fazer isso. Porque daí você consegue juntar mais recursos, né. Pra poder tá evoluindo heróis mais rápido. Porque aqui, por exemplo... Beleza que você fez isso aqui, né. Não era pra ter feito. Mas você fez aqui. Gastou cópias do Rogan pra fazer um Rogan 6 estrelas. Porém, você tem outras cópias do Rogan aqui. Então, na teoria, você não foi prejudicado, né. Porque você ainda tem aqui... Você vai precisar de mais duas cópias pra fazer esse Rogan pra E5. Então, né. No fim das contas, não teria um prejuízo aqui. Você vai conseguir fazer isso aqui bem de boa. Você tem aqui os foods necessários pra isso, né. Assim, eu não recomendaria ter feito esse tipo de food aqui, né. Food de luz não funciona, tá. Não recomendo fazer isso. Mas você tem aqui... E você tem o Azrael, né. Porque o Azrael é inútil. Você não vai fazer ele trans mesmo. Então, foda-se. Pode usar de food mesmo. O Inosuke, né. Eu acredito que você vai usar pra Inquilina, né. Então, não tem muito o que fazer. É só deixar ele ali mesmo. As outras terras do selo, né. Você já completou todas. Só falta essa daqui. O que daí... É... Você pode deixar assim mesmo. Aí depois, quando você terminar de buildar aqui o seu Rogan. Fazer o seu Drake. É... Já que você tá indo pra essa build com a Shia. O Rogan, né. Ajuda ali. Tem o Aldeck também, que vai dar um suportezinho. Você tem aqui... Até mesmo, né. A própria... É... Eloise vai tá dando aquela ajudinha. Você tem aqui a Ignis. E aí você vai tá acrescentando o Drake, tá. E o Drake, depois que você fizer ele... Também vai ajudar você a fazer a terra do selo, tá. Você consegue fechar a terra do selo com o Drake, tá. É... Agora, provavelmente, você vai precisar de um ou outro inquilino. Um ou outro ajuda, assim, né. Tipo... Umas amenhas, assim, sabe. Pra dar aqueles escudos. É... Ou até mesmo umas carriers. Pra tá dando aquela redução de energia no time inimigo. Sabe. Essas coisinhas, assim. É bem fácil também, né. Eu já fiz vários vídeos aí da terra do selo Dark aqui no canal. Só dá uma olhada aqui. Tem bastante coisa boa. Tá. Você tem aqui também a questão dos inquilinos, tá. Isso é uma coisa muito importante que ele falou, né. Que ele queria fazer esse negócio da Chi e tudo mais. Tudo bem que a questão de artefato ele não pensou muito bem. Mas... Na questão de heróis, ele até fez uns planejamentos bem interessantes. Porque, por exemplo. Ele tem aqui a glória, né. Ele foi buildando ela e tudo mais. E agora tem uma glória dessas estrelas. Tem aqui o Inosuke. É... Tá faltando a Fiona, né. Já que você quer fazer ali a... Então precisaria da Fiona pra usar de inquilino. E também precisaria de um Sherlock, né. Já que você vai demorar um pouco mais ainda pra fazer a Halora como seu... Como o outro inquilino para a Chia. Você ainda teria que fazer a... 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 O Sherlock, né. Então... O que que aconteceria? Você teria que trocar esta menininha aqui. Ou por uma Fiona, ou por um Sherlock. Particularmente, eu preferia que você fizesse isso pelo Sherlock. Apesar de que, você vai ter um problema aqui, né. Já que você quer fazer, você disse, você mesmo disse, que queria fazer o Holmes Young. E você tem muita cópia do Holmes Young, né. Já deu pra ver. Você realmente juntou bastante aí, conseguiu juntar. Então você teria que, talvez, não sei, vai substituir pelo Holmes Young ali. Só que o Holmes Young não é inquilino. E você já quer fazer a Chia. Então, teria que, né, deixar a Chia forte. Fica aí um questionamento pra você, né. No momento, como você tem muito mais cópias do Holmes Young. Realmente, talvez, a ideia seria trocar ali ela pelo Holmes Young. Aí, ao longo do tempo, você vai conseguindo cópias tanto do Sherlock, tanto da Fiona. Você começa a buildar ali esses outros inquilinos, né. Você tem aqui até algumas coisinhas. Mas nada muito especial aqui mesmo. Só algumas caixinhas de cópias só que de heróis trans. Que, no fim das contas, não acabam servindo tanto assim. Seria melhor você ter realmente as cópias de heróis normais. Eu não cheguei a olhar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu geralmente não olho isso, mas... Como é que vocês estão fazendo os eventos, né. Você não abriu nada aqui. Já tá dando pra abrir isso aqui. Você consegue ali pegar, gastar um pouquinho aqui. Você consegue abrir. Torça pra conseguir pegar isso aqui, tá. E muita gente perguntando também, né. Falando assim. Ah, mas se eu não vou ter como conseguir o núcleo da Jara. Será que realmente vale mais a pena eu pegar isso aqui? Outras pessoas falando assim. Ah, será que realmente vale mais a pena eu vir pegar isso aqui? Sendo que, tipo, eu estou no começo. Não seria melhor eu pegar food? É aquela coisa que eu sempre digo, cara. Se você quer dar um sprint agora. Lembre-se que no futuro, né. Você vai sofrer. É aquela coisa que eu sempre digo. Numa maratona, quem sai correndo na frente. No final vai se cansar, tá. Porque você vai estar gastando aqui nisso aqui. Que é uma coisa que você consegue assim, ó. De barbada. Pra, né. Tá pegando isso aqui no lugar disso aqui. Que é uma coisa um pouco mais complicadinha de pegar. Onde isso aqui vai ser muito bom? Talvez não agora. Mas no futuro você vai ver que isso aqui vai fazer falta. Aí você pode dar como argumento dizendo que... Não, mas no futuro a gente não sabe que o jogo vai começar a entregar isso aqui mais de graça. Tá, mas... Então, quer dizer que... Por que que você tá querendo ir atrás disso aqui? Sendo que no futuro você vai ter um monte disso aqui de graça. E aí? E aí? Aí você vai falar. Ah, mas eu preciso disso aqui agora. Tá, mas isso aqui você consegue fazer a qualquer momento. Isso aqui você não pode fazer a qualquer momento. E aí? Como é que ficamos? Tem outras pessoas que também comentaram assim. Ah, mas pra eu poder fazer, né. Esses fragmentos aqui eu preciso de dois deles. Eu preciso de cem deles. Não de cinquenta. Então não vale a pena eu pegar. Tá, mas se você nunca pegar, você nunca vai ter. Se você nunca pegar, você nunca vai ter, cara. Então não adianta. Você vai ter que pegar uma hora, uns cinquenta, e depois vai pegar outros cinquenta. É assim que funciona. Não adianta querer pegar tudo de uma vez só, porque raramente você vai conseguir fazer isso. Então, né. Tem que ter realmente que nem esse mano aqui, ó. Sigam a ideia dele. Pensem no futuro. Apesar de que ele pensou um pouquinho errado. Mas, é interessante você pensar no futuro. Certo? Bom, acho que era isso então. Não sei muito mais o que comentar da conta dele, né. Exceto isso aqui. Porque por mais que você goste que seu Aldeck morra, tá. Eu não recomendaria que ele morra tão fácil assim. Já que você buildou ele até E5. Se ele ficar mais tempo vivo, ele consegue dar mais essa habilidade do Frenzy de Sangue, tá. Por mais que ele, quando ele morra, ele dê o Frenzy de Sangue. Se ele ficar vivo, ele também dá. Então, deixa isso aqui. Deixa esse boneco vivo. Pra ele dar mais a Frenzy de Sangue. Aqui eu até entendo a questão da Penny, né. Você ter colocado ela com isso aqui. Porque ela é uma build focada em crítico, não sei o que. Mas, pense comigo. Que se ela morre, ela já era, né. E... Sei lá. Mesmo assim, eu ainda preferia deixar ela assim, tá. Tá com 100 de quebrar armadura, interessante. O crítico não tá tão alto assim. Por isso que até não recomendo muito ficar usando isso aqui nela, tá. O ideal mesmo, se você quer usar uma Penny bem apeloninha, seria ter colocado o teu... Esse negócio aqui, ó. Aqui, nela. E ter colocado o Beijo do Fantasma na Garuda, tá. Só fazer essa troquinha aí de artefatos. De resto, acho que tá de boa. De resto, não tem muito o que eu comentar, não. Tá isso aí mesmo. Aí, depois que vai fazer essa chia aqui... Cara, provavelmente, né. Dá qualquer artefato pra ela aí, menos isso aqui, tá. Menos o Beijo do Fantasma tá de boas. Apesar de que, né. Talvez com ela no começo, assim, né. Você não vai ter nada de forte. Talvez isso aqui, pra ela conseguir rilar um pouco a mais, seja interessante. Não sei. O meu problema é que... O Beijo do Fantasma, ele dá 100% de quebrar armadura, cara. Isso aqui é inútil pra chia. Então, né. Fica naquelas por aquelas. Então, cara. Acho que era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir aí, se você gostou. E se inscrever, se você, né. Não for inscrito, pra não tá perdendo nada postado nesse canal. Beleza? Um forte abraço pra todos vocês. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.